Continua sendo procurado o homem que matou a ex-mulher de 35 anos. A Renata Aparecida de Freitas, de 35 anos, como eu disse, foi morta a tiros na cidade de Presidente Olegário. E tudo aconteceu na frente do filho da vítima. A Renata estava ontem à tarde, caminhando pelo centro da cidade, passeando com um menino de apenas 4 anos, ele que estava no carrinho de bebê. Ela estava a cerca de 400 metros da delegacia da Polícia Civil, empurrando o carrinho, numa tarde tranquila de terça-feira, quando foi surpreendida pelo ex-marido, o Noé. Noé, de 37 anos, deixou até pegar o nome completo dele aqui, para eu não cometer nenhuma injustiça e dar o nome errado. O Noé, que estava de moto, chegou perto de Renata e disse algumas poucas palavras. O que os dois conversaram, ninguém conseguiu entender especificamente. Mas Noé sacou uma arma, que ainda não se sabe, não tivemos acesso à informação, se era um revólver ou uma pistola, e atirou pelo menos quatro vezes. A Renata foi atingida e caiu no chão. O crime covarde foi testemunhado por algumas pessoas, porque nós estamos falando do centro da cidade. Busca o nome do Noé completo para mim, por gentileza, que eu não achei. Pode me mandar aqui no meu telefone, enquanto eu trago as informações para você de casa. Essas fotos foram tiradas no momento do socorro da Renata. Ela foi baleada nos braços, no rosto, levada para uma unidade hospitalar, e pouco depois, morreu. O Noé Meiro da Silva, de 36 anos, saiu de moto e fugiu. Testemunhas contaram para a polícia que ele era o autor do crime, porque nós estamos falando de uma cidade de 19 mil habitantes. Nós estamos falando de uma cidade pequena onde todo mundo se conhece. A cidade de Presidente Olegário entrou em pânico com um crime tão covarde e tão brutal. A polícia militar e a polícia civil, as nossas polícias, foram acionadas logo depois do crime. Fizeram alguns levantamentos, fizeram buscas no local. A polícia civil, a perícia técnica da polícia civil também foi enviada para o trecho onde esse crime aconteceu, para o local onde esse crime aconteceu. O trecho foi interditado ali durante todo o trabalho da polícia e da perícia técnica. E tudo o que podia ter sido feito no local foi feito. E aí começou o trabalho de ouvir as testemunhas. Ouvir as pessoas que estavam ali no momento em que tudo isso teria acontecido. E que chegaram a ouvir os disparos. E nessas conversas, as testemunhas contaram que logo depois do crime, o Noé foi embora, Renata ficou caída no chão, o socorro foi acionado e o menino de apenas 4 anos entrou em desespero. Ele viu a mãe caída, o sangue brotando e ele chamando em estado de choque e a mãe não respondendo. Quando essas pessoas se aproximaram para socorrer essa criança, teriam perguntado para ele se ele estava bem, vai ficar tudo bem, se ele viu quem tinha feito aquilo. E esse menino teria dito para essas testemunhas que foram ouvidas pela polícia, o papai matou a mamãe. Naquele momento, as suspeitas em cima do Noé se reforçaram. Você que acompanha o Cidade Alerta Minas, pode deixar sua participação nas nossas redes sociais. A gente está ao vivo no youtube.com.br E estamos com esse caso também no nosso Instagram, Cidade Alerta Minas. Onde buscamos informações junto à polícia, tanto militar quanto civil, quanto os familiares de Renata. A Renata e o Noé viviam um relacionamento extremamente conturbado. Ela tinha tentado por várias vezes, segundo o que eu consegui descobrir, terminar esse relacionamento. Porque a Renata era vítima de violência psicológica. A Renata, segundo o que foi levantado também pela polícia, teria sido ameaçada várias vezes pelo ex-marido. E aí ela decidiu pôr um ponto final na relação. Dessa vez, tinha conseguido achar dentro dela a força que ela precisava. Porque na cabeça da Renata, ela se separava ou ela morria. Ela jamais poderia imaginar que um pedido de divórcio fosse causar tamanho sofrimento. Fosse de fato a sentença de morte dela. No dia 20 de julho, a Renata procura a polícia e faz um pedido de medida protetiva. Isso porque quando ela pediu o divórcio, decide efetivamente, você vai pro seu canto, eu vou pro meu, chega, acabou, para de me infernizar. Ele passou a ameaçá-la. E a Renata temia não só pela vida dela, mas também pela vida do filho. O menino é filho do Noé. E ela temia que o homem pudesse fazer alguma coisa contra os dois. E aí ela resolveu fazer o pedido da medida protetiva. Essa medida protetiva foi expedida segunda-feira. Menos de 24 horas depois, ela foi abordada pelo ex-marido e morta por ele. O Noé continua desaparecido. Ele subiu na moto. Na verdade, ele nem desceu da moto. Segundo o que as testemunhas contaram, ele só parou, tirou o capacete, atirou e foi embora. Ele não desceu da moto em momento algum. E ele continua sendo procurado pela polícia militar de presidente Olegário, pela polícia civil, buscas essas que se estendem a todas as cidades da região. Tela cheia na foto do Noé. Você que acompanha o Cidade Alerta Minas em todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, você que está ligado na nossa programação, esse é o Noé Meiro da Silva, de 36 anos, principal suspeito pela morte de Renata. Uma mulher que queria apenas seguir livre a vida junto com o filho. Uma mulher amada, querida e respeitada, que teve a sua vida interrompida por um homem que não aceitava o término do relacionamento. Renata e Noé, inclusive, eram primos. Acabaram se apaixonando, tiveram um relacionamento que sempre foi conturbado, marcado por brigas, por discussões, por um ciúme possessivo e um término ainda mais conturbado, marcado por perseguições e ameaças. E no meio disso tudo, uma medida protetiva expedida e uma sentença de morte assinada. Renata foi cruelmente assassinada com pelo menos quatro tiros. Disparos que foram dados pelo Noé, que é procurado pela polícia. A polícia não tem dúvidas de que ele seja o responsável pela morte da ex-companheira. Você que nos acompanha em todas as cidades da nossa região, preste atenção na foto deste homem e qualquer informação que você tiver sobre o paradeiro dele, entre em contato com a polícia no 181 ou no 190. O Cidade Alerta Minas coloca também à disposição da comunidade e das forças de segurança o nosso WhatsApp. Para você que nos acompanha, que tem alguma informação sobre o paradeiro do Noé, não dê abrigo para assassino. Você também pode responder criminalmente por isso. Ele está em fuga, ele é procurado. A ocorrência continua em aberto numa tentativa de prendê-lo em flagrante. Não dê campanha para bandido. Acione a polícia, manda mensagem para a gente no 9988-29988. Ao longo da nossa programação de jornalismo, você vai acompanhar os desobramentos dessa história. E eu peço encarecidamente, estamos aqui de braços abertos para ouvir a família de Renata. Queremos conversar com vocês e dar aqui espaço para que vocês peçam justiça. Mandem mensagem para a gente no nosso WhatsApp, que estamos aqui para ajudar e lutar para que a memória da Renata seja respeitada e para que a justiça seja feita em nome dela e da criança. Obrigado. 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 Obrigado.